Tá cansado de receber aquelas mensagens indesejadas no seu direct do Instagram? Então fica comigo até no final desse vídeo porque eu vou te mostrar como você pode desativar todas as mensagens que você recebe lá no seu direct. Olá pessoal, eu sou Edson Marquinhos e aqui nesse canal eu trato sobre Instagram e sobre mídia digital em geral. Se assim como eu, você também não gosta de receber mensagens no Instagram, eu fiz uma coisinha que eu tenho certeza que vai te ajudar a resolver esse problema que é desativar todas as mensagens, tanto das pessoas que me seguem, quanto das pessoas que eu também sigo de volta. Pra você fazer esse procedimento e deixar de receber mensagens, é super simples. Você vai entrar no seu Instagram, você vai nas configurações. Ao clicar no menu de configurações, é só vir aqui no menu de privacidade e aqui você encontrará esse botão aqui de mensagens. Basta apenas você clicar nele. Se por algum acaso você esteja vendo esse vídeo e seu Instagram já estiver atualizado, é super simples, você vai digitar aqui em cima no menu de pesquisar a palavra mensagens que você vai ser direcionado aqui pra cá. Aqui dentro nós vamos desativar algumas opções que fazem com que algumas pessoas nos enviem mensagem. Não sei se você já entrou em algum determinado perfil e quando você entrou no perfil não tinha a opção da pessoa enviar mensagem pra ela porque não aparece mais o botão de enviar mensagem. É justamente aqui nesse menu. Então aqui você vai desativar essa opção aqui de possíveis conexões de seus seguidores no Instagram. Você vai colocar em não receber solicitações, tá? Tá vendo que aqui o Instagram ele já avisa? Isso também desativará solicitações de outras pessoas no Instagram. Você não receberá novas solicitações de contato de ninguém no Instagram. É exatamente isso que a gente quer fazer no Instagram. Então dessa forma vai ficar impossível da pessoa te mandar mensagem porque não vai aparecer a opção pra pessoa te enviar mensagem. Outras pessoas no Instagram. Essa opção já fica marcada como não receber porque aqui em cima você já tinha marcado. Então ela é automática, ela já seleciona automaticamente. Aqui em pessoas no Facebook você também vai marcar a opção de não receber solicitações. E logo aqui embaixo são algumas configurações pessoais como configuração de grupo se você quer que alguém possa te adicionar grupos. Se você não quer receber mensagem, obviamente você também não quer receber solicitações de grupos, né? Então aqui como existem só duas opções, você vai deixar a última opção a menos favorável possível marcado. Pronto! Essa primeira parte está concluída, mas o processo não está 100% completo, tá? Faltam duas etapas ainda. E a próxima etapa é bem simples também. Você vai voltar novamente nas configurações do seu Instagram e você vai vir aqui em notificações. Em notificações você vai vir aqui no menu de mensagens. Lembrando que se seu Instagram estiver desatualizado, é só você pesquisar na barra de pesquisa, tá? Sobre notificações. Aqui você vai deixar desativado, tá? As mensagens e solicitações de contato. Se estiver ativado você vai clicar em desativado. Solicitações de grupo, desativado. Mensagem, no geral, você tem como você receber somente da pasta principal e da pasta principal e geral. Essa opção ela vem ativada a princípio porque no menu anterior a gente desativou as mensagens das pessoas as quais a gente não segue mutualmente. Então pessoas as quais você não segue de volta, elas não vão conseguir te enviar mensagem. Só que as pessoas, só que os seus amigos vão conseguir te enviar mensagens. Então por isso que essas duas opções ficam marcadas. Eu vou te mostrar depois como que você pode desativar as mensagens também dos seus amigos, tá bom? Só espera um momentinho. Então aqui você vai deixar essa ferramenta também desativada pra você não receber notificações aqui das mensagens. Até aqui está 95% completo. Falta apenas uma etapa. Mas vale te informar que mesmo com essas duas etapas concluídas você ainda vai continuar a receber mensagem do Direct dos seus amigos, das pessoas que se seguem mutualmente. Em que você segue e a pessoa te segue de volta. Isso se dá porque não existe uma função no Instagram a qual você desabilita o Direct por completo. Então é por isso que a gente tem que seguir essas três etapas até ele ser desativado. Só que antes de irmos pra essa terceira e última etapa, uma coisa que eu quero te pedir é que você já deixe o like nesse vídeo pra ajudar pra que ele alcance mais pessoas e que no final desse vídeo você comente aqui embaixo se todo o procedimento que eu ensinei deu certo. Não esqueça de comentar. Pra essa terceira e última etapa, as pessoas as quais você já conversou no Instagram, as quais você mantém um bate-papo ali diariamente, que você mantém engajamento, que você mantém interação, você continuará recebendo mensagem nela. Então pra você desativar o Direct dessas pessoas, é super simples. Você vai fazer o seguinte, você vai entrar no perfil dela no Instagram e você vai clicar aqui na opção de seguindo. Aqui na opção de seguindo, é só você clicar em restringir. A opção restringir, ela limita as interações desejadas sem precisar bloquear ou deixar de seguir alguém. E ela também move o bate-papo da pessoa para solicitações de contato. Lembra que a gente já desativou a opção de solicitações de contato? Então depois que você clicar em restringir, você moverá o bate-papo da pessoa para solicitações de contato que não... Que por si só não existe mais. Então você deixará de receber mensagens dessa pessoa. Então, pra você desativar o Direct de alguém em específico, você precisará restringir manualmente cada perfil que você desejar. Deixa o seu like nesse vídeo e não esqueça de comentar se o procedimento deu certo, tá bom? É isso. Eu fico por aqui e até a próxima.